Me diz quem não fica louco Nesse jeito, negou Mas é muito doido quando as pessoas olham a gente de um jeito Porque a gente realmente é de um jeito E as pessoas gostam de medo de outro Então... Me diz quem não se apaixonar A princesa mandou descer Mas só liguei pra te dizer Pra falar a verdade eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade eu acho que na última vida eu também te queria Na outra 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 vida eu também te queria Me diz quem não fica louco Nesse jeito, negou Eu também te queria Eu também te queria Pra falar a verdade eu acho que já te conhecia de outra vida Pra falar a verdade eu acho que na última vida eu também te queria Na outra vida eu também te queria